Eu quero chá, 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 chá. Oh, raça! Se eu me enlava, não pode jogar de edad. A galera no Crivo, a todo mundo vai dançar. Se a carreira me falou e que se faz o tchu-tchá-tchá Eu tenho que ir nisso e ele disse, vou lhe ensinar Oh, nas acessual, olha, desabegou Minas explodiu, no cantinho desabegou No nosso destas minas, vai, no verão vai pegar O teu pai do tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai dançar Junto com a banda do mar, eu quero tchu Eu quero tchá Junto com a banda do mar, eu quero tchu Junto com a banda do mar, eu quero tchu jumto com a banda do mar Eu quero tchá Eu quero tchá Vamos lá Academic Arrocha, 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 arrocha Peguei o seu cabelo, você desdificulou Falei o seu ouvido Você piscou pra mim, desdiscou, acompanhado E o cara do seu lado, todo dia ele manha Vem lá só virar, você me olhar pra gente combinar Cuidado seus aluginos, tô todo salvado de beijar Aqui, aqui Vai no banheiro, pra gente se beijar Vem lá no escuro nenhum, pra ninguém se confiar Cara de sangue, elas não me enganam não Eu hoje mesmo, é que você não me enganam não Vem lá no banheiro, pra gente se beijar Vem lá no escuro nenhum, pra ninguém se confiar Cara de sangue, tá mais amegada não É hoje que eu te pego E se eu te pegar, tá? Eu te pego Eu te pego Eu te pego Vem lá no escuro, pão, 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 p Agora eu fiquei doce, doce, doce Agora eu fiquei doce, doce, doce Agora eu fiquei doce, doce Não tinha roda de camarão amarelo Agora você diz que aqui eu sei que sai fora Quando eu passava por você A minha decisão, você me libertar com amor Ao dia de tudo pra viver, pra viver sem medo Você me ganhou e me ganhou Aí vem a engraçada o pulgal e resolveu meus problemas e minha situação E do dia pra noite fica em mim louca Tô bonita e louca de camarão Agora eu fiquei doce E vou cá na minha mão Tô tirando a volta de camarão amarelo Agora é pra se rir Se eu fico aqui no chique Quando eu passo de camarão amarelo Agora você, agora eu fiquei doce Só que agora eu vou se rir Tá se ouvindo a mulher Agora eu fiquei doce Agora eu fiquei doce Só que agora eu vou se rir Aqui só cheiro de mulher Você Agora eu fiquei doce Aqui Aqui Agora eu vou se rir Vem cá que eu te quero Passo de camarão amarelo Agora eu fiquei doce Doce Agora eu fiquei do 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 Agora eu fiquei do 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 Agora eu fiquei do 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 Muito menos mulher Só pegava poeira Nem olhava pra mim Até que eu decidi Que eu vou sair daqui Eu não sei dinheiro pro primeiro Já topei o giri Sobrava outra vez Agora tô mudado Meu bolso tá cheio Mulher atrás Eu quero brincar da história Porque tô sendo o senhor Tento a poligradão Manda pro paligar em Vitor Mulher atrás Porque duzentos e oito Mulher atrás Mulher atrás Manda pro paligar em Vitor Vem! 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 O quê duzentos e oito Mulher atrás Manda pro paligar em Vitor Cuau! Faça! Felipe! Você quer beber a cachaça? Dá um gritão aí, meu amigo! Oi, você! Eu fico triste, alegre Sem beber eu fico triste Beber eu fico alegre Eu fico triste, alegre Sem beber eu fico triste Beber eu fico alegre Moriga pra queira e você? Estou sozinho precisando de você Pergunta a Deus qual é a solução Melhorizar o amor do que fica na solução Vou ligar, vou ligar! Vou ligar pra ela e vou dizer Estou sozinho precisando de você Pergunta a Deus qual é a solução Melhorizar o amor do que fica na solução A felicidade do corpo de bebida Se a cerveja está gelada Ela fica mais bonita Vou chorar Vou sofrer e ser feliz Por quê? Beber a mistério Eu fico triste Aleluia Sem beber eu fico triste Beber eu fico alegre Eu fico triste Aleluia Sem beber eu fico triste Olha só que vai descarar aqui Vai só descarar Pode ser feliz Talvez Tchau, tchau.